dez e trinta e cinco, vou até chamar ele aqui agora pra gente mudar de assunto. Análise Política, com Orion Teixeira. O Natalino, Orion Teixeira, portador de Boas Novas, né? Orion na Política, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciano Murilo e ouvintes da Bande News, prazer voltar a falar com vocês e quero adiantar que não fui às compras ainda, mas que o meu número continua quarenta e dois, ok? Ai, que bom, Orion, tomara que sua esposa esteja ouvindo. A esposa deve estar ouvindo, tá? Toma. Olha só, ela que me presenteia, não, o Murilo acabou de dizer que ela vai presentear algumas pessoas, eu estou ainda com alguma expectativa. Posso falar? Claro, claro. Ah, flagrei Murilo, anotando aqui quarenta e dois no papel. Não espere muito, viu? É na festa da Bande hoje, aí que será presenteado. É, hoje tem festa na Bande, com fraternização. Verdade. Orion Teixeira, bora lá falar, ah, de confirmações, né? Filiação ao MDB, B de Bola, MDB, o senador Carlos Viana, e a intenção de disputar o governo de Minas. Seria a terceira, viu, Orion? Qual a sua análise? Luciano, é aquele famoso vira-se, né? Todo mundo nessa época, na pré-campanha, joga uma primeira carta para entrar no jogo. Até o momento de trocar com uma carta mais forte, aí será a senha para a definição. O senador Carlos Viana está no primeiro mandato e de maneira até surpreendente para um novato na política, conquistou aí o mandato do senador, pelo inexpressivo partido PHS, que nem existe mais, com mais de três milhões de votos. Foi uma baita vitória, sim, mas não quer dizer que seja uma conquista consolidada, uma liderança consolidada. De qualquer forma, representou uma perda para o partido de Calil, prefeito de Belo Horizonte, do PSD, que perde também um dos três senadores de Minas, que eram todos do partido dele. Calil ainda perdeu e perderá a presença do senador Antônio Anastasia em sua futura chapa, já que ele não será mais candidato. A reeleição, uma vez que ele foi indicado pelo Congresso Nacional, ministro do Tribunal de Contas da União. Não irá mais disputar as eleições, a não ser que deixe o cargo, o novo cargo no futuro, ou depois de eventual aposentadoria, já que o novo cargo é vitalício. Mas o nosso assunto então é a filiação de Viana e a repercussão disso aí sobre o quadro eleitoral futuro. Ele pode trazer, sim, esse prejuízo inicial para Calil, mas em outra leitura ele pode ser também uma advertência para o governador Romeu Zema do Partido Novo, que é pré-candidato à reeleição. Por quê? O senador Carlos Viana é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, e pode ser o candidato dele a governador aqui em Minas Gerais, já que nos últimos dias Zema andou dando sinais aí de descolamento de Bolsonaro no momento em que o presidente cai nas pesquisas e na aprovação de governo. Nesse caso Bolsonaro teria, como defendem deputados bolsonaristas na Assembleia, teria um aliado mais fiel do que Zema aqui na disputa. Pode até não se eleger, como aconteceu, ao contrário do que aconteceu com o Zema na primeira eleição, mas pode tirar votos, sim, do governador, assim como eventual candidato aliado, um outro candidato aliado aí a Sérgio Moro, caso também dispute a presidência da república e terá que ter um apoiador por aqui. Então o cenário fica assim, Carlos Viana dizendo que tentará ser a terceira via entre Zema e Calil, mas talvez aí dentro de um projeto político de Bolsonaro na disputa nacional. Orion, e a gente tava falando, né, da chegada do Natal, há três dias aí para a festa, o espírito natalino chegou na política, como é que estamos? Definitivamente, Lucas, o espírito natalino está longe, passando longe da política e as armas estão carregadas e apontadas aí na direção exibida pela polarização da disputa pelo governo de Minas no ano que vem. Hoje tivemos mais uma demonstração disso, desses confrontos com a entrevista dada pelo governador Romeu Zema do Partido Novo ao jornal O Tempo. A entrevista sinaliza tempos de guerra por aí. O governador que nunca tentou buscar diálogo com a Assembleia, eh, em ampliar sua interlocução, nunca valorizou a política, usou termos lá na entrevista como moleques, caloteiro, coisinhas miúdas, descumprimento de palavra, má vontade, privilégios, puxa saquismo, referindo-se à Assembleia Legislativa, alguns deputados e especialmente o presidente da casa, Agostinho Patruz, que no final da semana passada diz que Zema eh está querendo ser Bolsonaro em Minas por tentar aí aprovar projetos sem conversar, sem transparência, sem diálogo. Bom, se havia uma chance de diálogo, de aproximação entre eles e entre o governo e a Assembleia, a partir de hoje eu acho que ela foi implodida. Na política, por mais que esse risco exista, é importante sempre deixar um atalhozinho, um plano B, mas como não foi, não foi, tiveram esse cuidado, a guerra então está declarada a um ano e oito dias do fim do atual governo e a dez meses e dez dias das eleições do ano que vem. Zema ainda lançou desafios do tipo assim, eh em vez de vamos pra briga, vem disputar a eleição, disse ele ao criticar o Assembleia Fiscaliza, que é um modelo adotado pela Assembleia pra acompanhar as ações do governo. O que que foi que ele disse? Antes não existia Assembleia Fiscaliza, tem lá é gente querendo o poder e completou. Vem disputar a eleição então? Bom, existem ainda decisões importantes que virão ou deverão ser tomadas pela Assembleia e pelos sinais da Fumaça serão de confrontos, como por exemplo, a renovação da licença do secretário Matheus Simões, da Secretaria Geral do Governo, já que ele é eh funcionário de carreira da Assembleia Legislativa e tá lá licenciado pra prestar serviço então ao governo Zema. E outras medidas também ordinárias de orçamento. Da parte administrativa, Zema adiantou que irá ignorar a decisão da Assembleia que congelou o IPVA com reajuste zero e que irá manter o reajuste de dez por cento para o IPVA para o ano que vem, baseado aí na correção inflacionária. Que vai achar uma maneira de fazer isso, embora tenha recorrido ao judiciário, perdido duas vezes e apelou agora ao Supremo Tribunal Federal. Não sei como ele fará, mas de acordo com a lei, ele tem até o dia trinta e um de dezembro pra resolver sancionar ou vetar o projeto, porque depois dessa data as mudanças não podem ser aplicadas por conta de princípios como anualidade de aprovar no ano anterior, o que se aplica no ano seguinte, em termos de tributação. E também é o princípio da anterioridade de noventa dias para mudanças de alíquotas, por exemplo, o que não é o caso. Muito bem, Lucas, se o Natal nem o bom senso podem ajudar, vamos aguardar emoções fortes que virão por aí. Vamos sim. Tá certo, Orion. Cê tá aqui na sexta? Estarei na sexta aí pra receber os presentes, também alguns, e desejar Feliz Natal a todos, aos ouvintes, a vocês, um abraço a todos, quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br Faça um bom dia. Igualmente, Orion. Passamos. Olha, eu já fui chamado aqui no chat do YouTube de mão de vaca, sabe?